usar o pingador, Rogério o pingador não se chama pingador se chama corta gota exatamente pra evitar que pingue corta gota, na sua casa você pode usar o corta gota corta gota é muito utilizado em eventos, né, onde você não consegue onde o serviço do vinho ele precisa ser muito ágil muito rápido, na verdade ele ia estar ali servindo muitas muitas garrafas ao mesmo tempo e isso, nossa, barulhão desculpa aí corta gota, você transforma ele num canudinho um negocinho de plástico você coloca ele aqui na garrafa e fica assim quando você vai servir, ele corta a gota, não deixa que pingue tá, isso aqui corta gota, drop stop exactly show, deselegante, já rolou essa pergunta aqui corta gota, posso usar é deselegante, não é deselegante em casa você pode usar na sua casa você pode usar não é deselegante de maneira nenhuma é eu só acho que a gente não deveria usar isso não sei se tem alguém aqui assistindo que é profissional que trabalha em restaurante restaurante não costuma usar isso restaurante você instalar restaurante você instalar com o sommelier instalar postos pra fazer o serviço de vinho hum 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 e aí tchau 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 Abertura